Esse eu duvido. Conhece algum caso ufológico na Finlândia? Solta a vinheta! Se inscreva e deixe o like. Não deixe de dar o like, pois só assim o YouTube indica meus vídeos para mais pessoas. Se inscreveu e deixou o like, vamos para o vídeo. Este caso aconteceu na Finlândia. E duvido que você já tenha ouvido algo sobre avistamentos ou casos ufológicos neste país. Mas o canal Notícias Alienígenas traz para você esta informação. Veja o vídeo até o final e tenho certeza que irá gostar. Vamos ao caso. O caso ocorreu em 5 de fevereiro de 1971, uma sexta-feira de inverno na Finlândia, na floresta de Quinula. Dois madeireiros estavam trabalhando cortando algumas árvores e já era fim de turno do trabalho deles. Seus nomes eram Peter Aliranta, de 21 anos, e Esco Juhani Snec, de 18 anos. Eram 15 horas da tarde, mas no norte começa a escurecer mais cedo no inverno. E ainda estava nublado, o que favorecia a chegada da noite. Aliranta desligou a sua motosserra e começou a guardar o material. Esco ainda estava terminando de cortar um galho. Neste instante, Aliranta percebe no topo das árvores um objeto de aparência metálica que estava começando a descer em uma clareira próxima a eles, cerca de 15 metros. Aliranta disse que o OVNI tinha o formato clássico de dois pratos emborcados, um contra o outro, e que media cerca de 5 metros de diâmetro. O OVNI tinha quatro trens de pouso em formato de hastes metálicas de mais ou menos uns 10 centímetros de espessura, por 2 metros de comprimento cada uma. Além disso, possuía sapatas no final de cada haste. Em poucos segundos, o OVNI estava pousado e na parte inferior dele desceu um ser com cerca de 90 centímetros de altura. Ele flutou da nave até o chão. A partir daí, o alienígena começa a ir em direção aos madeireiros, que de imediato, Aliranta liga a sua motocerra, chamando a atenção de Esco, que até então não sabia o que estava acontecendo. Aliranta descreve o alienígena dizendo que ele utilizava um traje verde que cobria todo o seu corpo, lembrando uma roupa de mergulho antigo, o escafando. Esta vestimenta tinha um vidro ou vigia na direção do rosto, que impedia de ver quem estava dentro. As botas faziam parte desta vestimenta. Os braços também ficavam cobertos, não aparecendo as mãos e os dedos. Aliranta disse que o alienígena se movia igual a astronautas quando estavam na lua. Ele ia quicando em vez de andar. O alienígena já estava próximo ao Aliranta, que avançou para cima dele com sua motosserra na mão. O ser então voltou em direção ao OVNI, iniciando uma perseguição. Esco, vendo seu amigo correndo atrás do alienígena, olhou para o OVNI e viu que havia janelas e que nestas ele estava vendo outros seres com forma humana lá dentro. Deixa eu fazer uma observação. Talvez esta vestimenta que o alienígena usava era somente por conta da nossa atmosfera, pois Esco viu seres com forma humana dentro da nave e estes não usavam o traje. Voltando à perseguição, Aliranta já estava alcançando o alienígena quando o OVNI levantou o voo ficando a poucos metros do solo, aguardando seu tripulante. O alienígena então começa a flutuar em direção ao fundo do OVNI, quando Aliranta consegue segurar o seu calcanhar. Certo de que alcançara seu objetivo de pegar o alienígena, teve que soltá-lo imediatamente, pois sua mão foi queimada ao contato com o alienígena, o fazendo largar e verificar sua ferida que foi muito grave. O alienígena entrou no OVNI, que começou a emitir um zumbido que foi aumentando. O OVNI subiu sem emitir nenhum cheiro ou fumaça, não emitia luzes mesmo quando estava pousado, e em segundos desapareceu da visão dos dois madeireiros. De acordo com Aliranta e Esco, o avistamento durou cerca de 3 ou 5 minutos até a decolagem. Logo após o avistamento, os dois tiveram dificuldades em falar e se mover. O mais afetado foi Aliranta, talvez por causa da proximidade com o OVNI. Ele levou cerca de uma hora para reaver seus movimentos. Antes de sair da floresta, Aliranta e Esco foram até o local do pouso ver as marcas deixadas pelo OVNI. Eles observaram que a base do trem de pouso era uma placa redonda de 35 centímetros, que por conta do peso do OVNI, afundaram cerca de 40 centímetros na neve, deixando quatro marcas redondas. Estas quatro eram separadas por dois metros uma da outra, fazendo um desenho uniforme de um quadrado. Num local exato do pouso, ou seja, embaixo do OVNI, a neve derreteu cerca de 10 centímetros. Eles também repararam nas marcas deixadas pelo Alienígena. Eram pegadas com 15 centímetros de comprimento. Aliranta até hoje não esquece o avistamento e a sua queimadura, quando pegou no calcanhar do Alienígena. Ele disse que era como se fosse ferro quente. As queimaduras foram tão intensas, que mesmo passados dois meses na época, ainda eram bem visíveis. E você, o que acha? Conhecia este caso? Deixe um comentário e compartilhe este vídeo. Se gostou do conteúdo, se inscreva, deixe o like e ative o sininho. E eu mais uma vez agradeço e valeu!